Olá, meu nome é Graziella, eu sou arquiteta e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre fossa séptica. Como projetar, como calcular as dimensões, como construir uma fossa ou um tanque séptico, como diz a norma. Mas, afinal de contas, o que é uma fossa séptica? Vamos ver o que diz a norma 7.229? Tanque séptico, unidade cilíndrica ou prismática retangular de fluxo horizontal para tratamento de esgotos por processos de sedimentação, flotação e digestão. Uma maneira bonita de dizer que, na verdade, a fossa é uma caixa enorme onde a gente vai recolher todo o esgoto vindo do prédio. Ela, na verdade, é um mini sistema de tratamento de esgotos, porque o esgoto vai ser depositado nessa caixa que, conforme a norma, pode ser cilíndrica ou pode ser retangular. O esgoto vai ser depositado dentro dessa caixa gigante, que a gente precisa calcular o dimensionamento dela. E o esgoto vai sofrer uma decantação em que as partes sólidas vão se depositar no fundo e vai sair só as partes líquidas. Então, por isso que a gente tem uma entrada, a norma ali fala, né, de fluxo horizontal. Por que fluxo horizontal? Porque o esgoto entra por um cano num nível, aí vai cair o esgoto dentro dessa caixa e a saída é no mesmo nível do cano da entrada. Por isso que se diz que o fluxo é horizontal. Sério? Vamos direto ao assunto e dar uma olhadinha na NBR pra ver como é que se calcula o volume, né, da fossa. Então, a gente vai aqui no item 5.7, já tem aqui, ó, dimensionamento do tanque séptico. Não precisa nem muita conversa fiada. A norma já traz a fórmula de como é que se calcula. Então, ela tem um V aqui, ó. V vai ser o volume total, que é o volume útil, que é essas dimensões que a gente vai encontrar tem que ser por dentro. As paredes vão ficar fora das medidas que a gente encontrar, entendeu? E aqui a gente precisa informar na fórmula o número de pessoas ou de unidades de contribuição. Então, esse daqui é o único valor nessa fórmula que não tem parâmetros aqui nesta NBR. Então, a gente vai ter que buscar na outra NBR pra descobrir quantas pessoas ia ir, ou quantas pessoas ou quantas unidades de contribuição. E pra saber o número de pessoas vai depender do tipo de prédio que a gente vai projetar, ok? Os outros itens da fórmula é muito simples. É só pegar aqui, ó, tá vendo? Ver tabela 1, ver tabela 2, ver tabela 3. De novo, ver tabela 1, é praticamente só pegar os valores da tabela e jogar na fórmula e tá feito o negócio. É muito, muito, muito simples. Certo, voltando à nossa fórmula, então o valor de N nós já encontramos. Nós estamos utilizando, por exemplo, uma casa de 3 dormitórios e significa que eu terei um N igual a 6, tá? Então, os valores de C, que é a contribuição de despejos, e o valor de LF, que é a contribuição de lodo fresco, eu vou achar na tabela 1, ó. Então, a tabela 1, ela está aqui, bem à mão. Pra residência, eu tenho o valor de C variável e tenho o LF1. Então, aqui eu vou escolher isso daqui, vai ser o projetista que vai definir. Vou escolher aqui o padrão médio, 130. Então, já encontrei o valor de C. 130, e o LF é 1. Pra eu descobrir o valor de T, eu preciso olhar na tabela 2. Então, a tabela 2 está aqui, dá pra ver? Aqui, pronto. Então, a tabela 2 diz que a minha contribuição diária até 1.500, bom, qual é a contribuição diária que eu tenho aqui? Ela vai ser 6 pessoas vezes 130, 780. É menor que 1.500, então, o meu valor de T vai ser 1. Então, vamos usar a fórmula, o valor de T é 1. Me falta só o valor de K. O valor K, ó. Ver tabela 3, viram como é muito fácil? Tabela 3. Então, a tabela 3 é o seguinte, eu tenho o intervalo entre limpezas e tenho a temperatura média do ano. Isso é o que vai definir qual é a taxa de acumulação, que é o K, taxa de acumulação total de iodo. Eu sempre escolho, dou preferência por intervalo de limpeza de 5 anos, porque dificilmente alguém abre a fossa de ano em ano. Então, quanto maior o tempo que tu definir aqui, maior vai ser a fossa e maior é a capacidade que ela tem de guardar os resíduos, certo? Temperatura de Porto Alegre, ela fica entre 10 e 20 graus, isso é a média, tá? A média do ano. Então, eu chego a um valor, eu puxando os dois, chego a um valor de 225. Esse é o valor de K que vai lá na fórmula, 225. 1.000 mais. Esse volume aqui, ele vai dar... Eu acredito que vai dar... 3.000... 100... 30, não, 225... Vezes 6... 3... 3.130 litros ou 3,13 metros cúbicos, ok? Isso daqui é fácil, né? Todo mundo sabe. 1 litro... 1.000 litros, 1 metro cúbico, certo? Sem dúvidas, né? Bom, eu chegando nesse valor aqui, nesse valor de capacidade, aí eu vou definir qual é que é o... Qual tipo de fossa que eu vou escolher. Se for uma fossa do tipo pré-fabricada, eu vou pedir para o fabricante um modelo dele que atenda esta capacidade ou mais. Aí, se eu for construir, né? Se eu for construir essa fossa, daí eu vou ter que respeitar, eu vou ter que observar mais uma tabela, que é a tabela número 4, vamos ver se vai dar para ver aqui, isso. Número 4, que diz o seguinte, volume útil de até 6 metros quadrados, que é o nosso caso ali, que eu tenho um pouquinho mais de 3 metros cúbicos, desculpa, metros cúbicos, é volume, não é área. Eu preciso de uma profundidade entre 120, entre 1 metro e 20 e 2 metros e 20, tem que ficar dentro dessa altura. Então, respeitando essa altura e se ela for, por exemplo, se ela for retangular, a menor dimensão dela tem que ter no mínimo 80 centímetros, certo? Então, essa daqui é variável, essa daqui tu pode escolher. Se ela for cilíndrica, o diâmetro dela tem que ter no mínimo 1 metro e 10. Combinado? É isso. Viu como é fácil? É muito simples. Eu vou mostrar essa figura da NBR, porque ela tem uma informação aqui, que é bastante importante, que é essa daqui, ó. Ela mostra o fluxo de entrada e de saída, que ele tem que ser numa linha reta. Eu não posso, por exemplo, vou ter que apagar depois toda a minha norma, olhando de cima, tá? Eu tenho um pátio aqui, aqui eu tenho a casa. Aí aqui eu tenho o esgoto que vai deixar, né, a tubulação que vai deixar o esgoto dentro da fossa. Se a entrada de esgoto é por aqui, a saída tem que ser por aqui. Não pode ter nenhum tipo de angulação. Isso daqui, qualquer angulação aqui está errada. Tem que ser sempre assim e a saída na linha reta, tá? Isso porque, quando a gente... Aqui a gente tem, digamos que seja a parede, né, da fossa. Tem que ter o fundo também, se for de concreto, de preferência de concreto, tem que ter o fundo. Então, aqui tem a tubulação, que é essa daqui, ó. Aqui tem a tubulação que está largando o esgoto dentro. E isso daqui é o que a gente chama de septos da fossa. Nada mais é do que... Isso daqui é um cano de PVC. Aqui a gente coloca uma conexão chamada T. E aqui a gente coloca um outro pedaço de tubo e um outro pedaço de tubo. A mesma coisa... Ai, vizinho motoqueiro adorado. A mesma coisa acontece deste lado aqui, ó. A gente coloca um pedaço de tubo. Se esse daqui é DN100, aqui também a gente faz o DN100. Por quê? Porque esse esgoto, ele vai chegar aqui, vai cair. As partes mais sólidas, elas se acumulam no fundo. É por isso que as fossas precisam ser limpas, né? Naquele período lá que a gente previu no cálculo. E aí, as partículas mais leves, elas vão subir. E aí, elas vão subir por aqui e saem assim. Apesar de o esgoto fazer esse movimento aqui, o fluxo, ele é horizontal. Esta outra figura, ela mostra mais detalhadamente como é que devem ser feitos, como é que devem ser construídos os septos, ó. Então, aqui ela tem... Mostra a dimensão A, que é a dimensão A, que é esse tubo aqui, né? O tubo da parte de cima do primeiro septo. Ele tem que ser maior do que 5 centímetros. A dimensão B, que é a distância... Na verdade, é a distância entre a tampa e o início do septo, também tem que ser maior do que 5 centímetros. Ou seja, a tampa da fossa e a distância de nível entre a tampa da fossa e o início do esgoto, a tubulação do esgoto, tem que ser maior do que 10 centímetros. Então, em termos de segurança, para ter segurança, essa distância aqui não pode ter 10, ela tem que ter mais, certo? Depois de calculado o volume mínimo necessário para essa fossa, é que o projetista vai tirar a sua conclusão de qual é o tipo de construção de fossa que vai ser mais adequado ao projeto. Se, por acaso, tu escolher fazer uma fossa pré-fabricada, o que que a gente faz? A gente faz uma escavação, de preferência com uma reta escavadeira, né? Escava um buraco maior do que é a fossa e aí o fabricante, ele traz a fossa com o muque, ele entrega a fossa com o muque e já coloca com o próprio caminhão, com o guindaste, coloca no lugar. Então, eu tenho uma dica muito importante, que é a seguinte, colocou a fossa no lugar, está toda no nível certinha, está toda joinha no seu lugar, Enche a fossa d'água, enche, não tenha pena, não é desperdício d'água, porque eu, a primeira fossa que eu coloquei na minha vida, eu fiz a bobagem de deixar ela vazia. Ai, que vergonha, mas eu fiz isso, eu fiz, acontece, a gente dá umas mancadas na vida. Gente, o que aconteceu foi o seguinte, passou uma noite, a fossa dentro do buraco, a própria terra se incumbiu de encher o buraco d'água e no outro dia de manhã, 8 horas da manhã, a fossa virou um navio, ela estava navegando dentro do buraco, foi um pânico, foi terrível. Foi um custo tremendo, foi super difícil de tirar ela de volta do lugar, tive que chamar de novo o guindaste para tirar ela, tive que bombear a água para esvaziar o buraco, ou o servente teve que entrar no buraco, escavar um pouco mais com a pá mesmo, porque a água assoreou, né, e trouxe lama para o fundo. Bom, uma das histórias que eu tenho para contar. Então, aprendam com a minha experiência, por favor, não economizem água, enchem a fossa d'água assim que ela estiver no lugar, ok? Então, tá, depois de contar esse mico, né, faz parte, acontece, dá um joinha no vídeo, compartilha com os teus amigos, com os teus colegas de faculdade, com quem está aprendendo essa arte da construção. De vez em quando eu trago aqui um videozinho sobre os meus aprendizados, as coisas que eu sei, o que eu não sei, deixa ali nos comentários se tu gostou e te inscreve no canal, claro, né? É isso aí. Até a próxima, um beijão!